MÚSICA MÚSICA Muito bem senhoras e senhores, estamos aí na luta principal da modalidade boxe, luta entre Max Gandra, atleta aí com todo uniformizado de azul, os detalhes nas luvas em azul, representando as academias VF Reis e a Academia Elite Kickboxing, e o seu adversário do corner vermelho, com a roupa toda preta, representando a Academia TF Team, o atleta Abraão Moisés. Max versus Abraão, previsão três rounds de dois minutos, o árbitro alemãozinho, boxe tá valendo, vambora. Categoria até noventa e três quilos, os atletas vêm se estudando ali no centro do octógono. Tenta aproximação com o Jeb ali, o Abraão. Bom golpe ali na região da linha de cintura, toma a iniciativa da luta Abraão Moisés. Direto ali de marcação de direita, se movimentando bastante, e mais ali ao centro do octógono, fica ali o Max Gandra. Bem fechadinho, recebe na guarda os golpes ali do Abraão Moisés. Tenta achar um espaço ali o Abraão, bate de esquerda, bate de direita, tenta cruzado de esquerda agora, fica na guarda mais uma vez do Max. Enquanto isso, o Max vai fazendo boa movimentação, vem gingando, vem pendulando ali na frente do seu adversário, mais um golpe passa no vazio, mais um golpe do Abraão, agora que fica na guarda do Max. Movimentação, o Max ainda não soltou nenhum golpe, tenta soltar um golpe de marcação agora, o Jeb acaba ficando no corpo ali do Abraão. Esquerda, direita do Max. Fica na guarda do Abraão. Abraão faz a marcação ali com o Jeb de esquerda. Vem trabalhando mais na parte de cima. Se movimenta o Max, fechadinho. Tenta um Jeb de esquerda ali. Conseguiu afastar, conseguiu sair ali da linha de ação do Max, o Abraão. Vão os golpes dos dois atletas. Acaba ficando na guarda, uns passam no vazio, boa movimentação. Dez segundos para acabar esse primeiro round. Já estou vendo que quem vai ter trabalho para pontuar essa luta, essa luta são os juízes laterais. Ótima movimentação do Max. Esquerda, direita, consegue colocar ali na grade o seu adversário. Bate embaixo, bate em cima, acaba ficando na guarda. E é fim de primeiro round. A movimentação do Max aconteceu aí nesse finalzinho de dez segundos de luta. Olha, boa movimentação, boa luta. Sensacional. Você não saia daí, continue acompanhando conosco. Daqui a pouquinho tem o segundo round desta luta entre Max Gandra versus Abraão Moisés. Vamos lá, senhoras e senhores, para o segundo round deste combate. Vai os dois atletas no centro do octógono. Vamos se estudando no centro do octógono. Abaixa a guarda ali o Max para ter uma movimentação melhor. Com a guarda alta ainda, Abraão Moisés. Se estudam os dois atletas. Prepara a direita ali. Vai no uppercut o Max. Tenta o cruzado de direita também. Aproximação do dois. Parece que entrou uma esquerda do Max ali. Vai batendo na guarda. Bate embaixo. Vai na região da linha de cintura o Max. Recebe o contra-golpe. Cruzado de esquerda. Mais um cruzado do Max. Fica na guarda ali do Abraão. Reage com o Jeb. Direto. Entra uma esquerda. Boa movimentação do Max. Cruzado do Moisés. Mas acaba ficando na guarda do Max assim como esse direto. Boa movimentação dos dois. Ótima. Ótimo uppercut ali na região da linha de cintura. Aplicado pelo Max. Mas bem absorvido pelo Abraão. Que tenta reagir agora com o direto de direita. Fica na guarda do Max. Vem tentando aproximação com o Jeb. Boa movimentação. Pêndulo. Esquiva dos dois atletas. Opa! Entrou uma direita limpa agora do Abraão. Limpinha, limpinha, limpinha no rosto do Max Grandra. Baixa a guarda ali o Max. Subiu a guarda e já recebe ali automaticamente um Jeb de esquerda. Vem tentando furar ali a guarda dele o Abraão Moisés. Bate em cima, bate embaixo. Região da linha de cintura. Tenta um cruzado. Agora o Max. Passa na região da linha de cintura. Fica no corpo. Fica na guarda do Abraão. Tenta uma sequência de golpes agora. Agora é fim de segundo round. O finalzinho desses rounds estão ficando eletrizantes aí, Celso. É bom a galera não piscar. É verdade, Sandebras. Achamos que os dois atletas iriam ficar na fase de reconhecimento, marcação. Mas o que nós vimos aqui foi uma trocação franca. Max Granda partindo para cima com várias colocações. E o seu adversário fazendo boas defesas e também bons contra-ataques. A expectativa aqui é que no segundo round a gente tenha aqui bons combates. Temos aqui uma boa luta, viu? Vamos que vamos, Sandebras. É isso aí. Daqui a pouquinho então começamos o terceiro e decisivo round. Entre-mães lutando o atleta da Academia TF Team, Abraão Moisés. Com os detalhes nas luvas em vermelho. Mas com shorts e camisetas pretas. Vamos para o terceiro e decisivo round. Max Granda versus Abraão Moisés. A decisão complicada vai ficar aí para os juízes. Uma bucha. Isso se os atletas deixarem a decisão ir para os juízes. Se nós não tivermos nenhum nocaute. Que é isso que eles fazem agora. Ótima combinação. Ótimo pêndulo dos dois atletas. Direita, esquerda. Entra no corpo. Entra na guarda. Vem batendo. Bate firme. Bate forte. Bate com vontade. É esquerda. É direita. Vai entrando os golpes. Tenta agora encurralar. Agora o Abraão Moisés. O Max Gandra. Consegue aplicar bons golpes. Entrou um uppercut de direita. Entrou também um cruzado de direita do Max. Tenta revidar ali agora o Abraão Moisés. Esquerda. Entra. Vai o Max. Bate em cima. Bate embaixo. Uppercut. Esquerda. Direita. Entra no corpo do Abraão Moisés. Reage. Tenta empurrar ali o seu adversário para as grades mais uma vez ali o Max Gandra. Levanta a cabeça. Interrompe ali o árbitro alemãozinho. Pede para o atleta do corner azul não baixar tanta cabeça. Vamos entrando no minuto final. Minha nossa. Vem entrando ali os golpes agora do Abraão Moisés. Fica na guarda alguns. Entra outros. Max bem fechadinho. Tenta revidar agora com cruzados de esquerda e direita. Busca a região da linha de cintura do Moisés. Vem batendo o Max. Bem absorvidos inclusive por Abraão Moisés. Tenta uma esquerda e direita o Max agora. Uma esquerda e direita. Cruzados que vão ficando na guarda ali do Abraão Moisés. Pendula de um lado para o outro. Tenta sair do raio de ação do seu adversário. Que luta senhoras e senhores. Uma linda luta de boxe para encerrar a modalidade boxe aqui no X1 Combat. Tenta uma direita. Fica na guarda. Responde Abraão Moisés. Mais uma vez na guarda do Max Gandra. Agora sim. Fim de luta. Fim de round. Fim de luta. Ninguém nocauteou. Mas uma ótima e linda luta de boxe para se acompanhar aqui Celso. Sensacional Sandebra. Sensacional. Dois atletas que foram para cima para fazer ali o melhor do boxe. Interessantíssimo aqui os dois atletas. Uma técnica bem apurada. Uma categoria de respeito. Para poder fechar esse card de boxe que foi muito bom Sandebra. Não teve nocaute. Mas teve boas trocações. Agora vamos saber quem leva essa vitória Sandebra. É isso aí Celso. E você que está acompanhando conosco aí de casa. Quem que você acha que leva esse combate? Max Gandra ou Abraão Moisés? E nós vamos descobrir agora. E inclusive quem vai fazer o anúncio para nós do vencedor deste combate? É Celso Plínio. Ele que está aqui conosco. Estamos só aguardando vir a decisão da arbitragem. Para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O anúncio oficial do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor. O anúncio oficial do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor do vencedor. Então vamos para o resultado deste grande combate. Então vamos para o resultado deste grande combate. Cardiante desbrox. Foram três raulas de dois pilotos. E o resultado é empate dividido. O anúncio oficial do vencedor 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 A CIDADE NO BRASIL